o seu juiz visto aqui os contendores aqui Zé chapéu que beleza hein você quis fazer isso não né isso aí é técnica sério não tem as perilhas eu não tenho as perilhas eu não tenho as perilhas tá complicado puta merda olha o suicídio aí hein não é garoto aqui essa maravilha o sol tá saindo tu vê é vapor a água é vapor só não tem água não tá vendo só Messinha é vapor de água só é verdade Messinha o que o eletro não tá parecido com o velho Alberto o pai dele o velho Alberto o alzinho a cara os dentes assim a aveia aberta que ele tinha cabeção cabeça branca o pai acho que não mais cabelo o jeito que o pai dele falava vamos aqui absorvendo os conhecimentos dos tacos de ouro mas é peraí que falta uma coisa importante aqui no jogo não pode faltar é o seguinte tem que ter luz na sinuca entendeu tem que ter luz na sinuca 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 é amigo mesmo tem que pegar de bandeja ó A cerveira vai armar agora Vai matar tudo de uma vez só Tem que ser devagar pra ficar naquele meião ali É só uma palinha pra você ver O padrão da garotada aqui Sentiram, né? Muito engenharia